Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Bom, o pedacinho do vídeo que eu coloquei, que a gente vai estar falando no final desse vídeo, é deste canal, que eu vou deixar o link na descrição do canal. Na verdade são dois canais, são canais muito, muito legais mesmo, tá? Primeiro é esse canal que eu não sei falar em inglês, você coloca vídeos aqui, e aqui tem vídeo de tudo, até de espada contra pistola, tem vídeos muito legais aqui, tá? Muito legais mesmo. E aí você volta aqui para o início, esse aqui é o canal principal deles, né? São um e dois, né? É um rapaz do Kendo, deixa eu abaixar aqui o som, né? Para você ver esse tipo de vídeo, né? Nagnata, né? Kung Fu no seu nome dessa arma, né? Deixa eu adiantar aqui. Não vou colocar tudo aqui para você estar indo lá se inscrever no canal, fala que veio daí o Kendo e tal. Isso aqui é um react, tá? YouTube é um react, acho que é assim que se pronuncia, né? Desse canal que é muito interessante, né? Um canal de armas, né? Que foi da onde eu trouxe esse vídeo do Karate vs Kendo. Eu vou deixar tudo o link para vocês aí na descrição, tá? Então vão na descrição, deixa um like, compartilha. Antes de passar o vídeo principal onde a gente vai estar comentando, eu vou estar dando um exemplo da parte do kickboxing, né? Que é bem interessante para a gente. Eu acredito que a maioria do canal aqui é o pessoal que pratica mais strike, né? A temi, né? Mas também é muito importante a gente estar tendo as habilidades que tem dentro do Karate de você se defender de arma, né? Até mesmo você lutar com as armas, né? Na verdade o Karate ele nasceu das armas, né? Quando você vai estudar o Ti ali, a parte do Ti, né? E até mesmo do Touji, né? Se você for em Okinawa, 95% ou mais dos Gojôs, todos eles treinam o Kobujutsu. Pra você entender o Kobudo. Então chega de enrolação, né? Antes de passar o vídeo principal, vamos ver um pouco, um pedacinho do vídeo, não vou pôr todo o vídeo, tá? Vamos ver sobre o kickboxing primeiro, versus o Kendo, e depois a gente vai pro Karate. Então, vamos lá. Aqui é o Kendo, primeiro o Daniel colocou, versus Muay Thai, Master, né? Master seria o professor, né? A gente não sabe, né? Então vamos dar uma olhada aqui, que também é bem interessante pra vocês verem a diferença de você lutar com luva, né? Com a luva de Spyringo, né? Aquelas luvas de 14, 16, 17 onças. Aí colocou o capacete aí, é lógico, né? Opa! Já foi uma na cabeça aí. Pensou em levantar, já tomou uma na cabeça já. Segundo o Dante, o Kendo, né? Já tomou mais uma. Deu tipo um ganho dando baralho ali, uma atiradinha, né? Sabe o que eu acho que tá acontecendo aqui, galera? A gente não pode saber, mas ele tá se acostumando ainda, né? Essa provavelmente é uma experiência nova. Se protegendo mais ali na base ali do Muay Thai, né? Ele tá com a calça ali do... Shorts do Kickbox ali. Acho que colocou a luva provavelmente também pra não machucar a mão, né, galera? Aí se eu não tiver a mão fortalecida... Da metade, eu vou adiantar um pouco aqui, ó. Já começou a pegar a distância do rapaz do Kendo, né? Ó, tá vendo? Já pegou o Zonwagyuki ali, né? Agora você vê certas defesas, né? O pessoal fala que não funciona. Depende da aplicação. Depois a gente vai ver isso aí. Vou a mão pro que interessa, né? Chega de enrolação e vamos pro Karateka aqui, que é o que a gente sabe, né? É o que dá pra gente tá comentando aqui, né? Já soltou um Kyaia ali, o cara do Kendo. O Karateka, você vê que ele já é mais ali esperto. Principalmente ali, você vê que é o cara que pratica Kyokishin, né? A foto do Oyama ali, o símbolo do Kyokishin, né? As letras. Opa, já tá só apanhando também, né? Mas você vê que ele tem mais a defesa ali. Defesas parecidas com o Katar, né? Jujiu-Key. Shoto Jujiu-Key. Se você voltar o vídeo, você vai dar uma olhada aí. Ó, aquele Agui-Key ali. Você aprende no Renan Shodan, né? Katar pra faixa branca. Por enquanto ele tá tomando ali, né? Ele tá se defendendo bem, cara. Ó. Já deu um Tobikyaku-Zuki. Ô, boa, boa, boa. Já tinha tomado um ali. Galera, dá uma olhada aí. Ó, um Jujiu-Key. Jujiu-Key shotou o quê? Ó. Ele pegou. Chegou perto, né? O pessoal do Kendo não treina tanto jogar. Ó, um Tsukami? Que isso? Foi um Tsukami ali? É lógico que se fosse uma espada era outra história, né, galera? Mas imagina um pedaço de pau. Opa. Um Shotogedon Barai. Eita, porra. Agora foi. Agora foi o... Ô. Caramba, não vi. Eu já tinha visto, mas eu não lembro o que ele usou ali. Deixa nos comentários aí, galera. Os movimentos que vocês viram. Ó. Uma forma diferente de Gedon Barai. Interessante, né? Que você pode aplicar no karate quando se trata de autodefesa. É completamente diferente, né? Diferente de um Jujiu-Kumitê. Diferente de... O Jujiu-Kumitê ainda tem muito golpe que... É realista, né? O Jujiu-Kumitê. O Jujiu-Kumitê. O Jujiu-Kumitê. Bom, agora fique com os melhores momentos dessa luta e se inscreva no canal. Qual que é o canal aqui? Opa. O primeiro canal é Não Sei Falar. Tá na tela. E o segundo, muito menos, em coreano. Então fique com os melhores momentos do Karateka. Deixa o like, compartilha. Meu Deus do céu. É o cara do Muntiako. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Melhores momentos do Karateka. Tamo junto. Compartilha. Não esquece do like. Fui. Fui. E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso?